Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se e deixe o like para fortalecer. Porra! Não, eu retiro que tirei, não falei de pedir like mesmo, retiro que tirei, só foi mesmo a estar empolgada aqui. Mas vamos lá, esse tipo de vídeo é chamado de podcast, que não precisa você ver o vídeo, apenas ouvir. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, simplesmente é só abandonar o vídeo agora para não perder o seu tempo à toa aqui, caso você ache que é uma perda de tempo, ok? E nesse quadro são desabafos meus, tá? Esse quadro é especialmente para mim, eu não criei esse quadro especialmente para o público. Eu criei especialmente para mim, onde eu tenho meu próprio espaço para desabafar. Espero que compreendem e se sentem, relaxem o que a bagaceira vai acontecer. É incrível como as pessoas tornam um ídolo ou algo, tipo uma música famosa, essas coisas vezes assim, porque essa música, eu já estava segurando esse assunto por bastante tempo, bastante tempo. E eu sempre com outros conteúdos aqui à frente, adiando, 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 adiando e resolvi chutar o balde agora. Bora lá. Tempos atrás, se eu chegasse para uma mulher, né? Uma mulher, chegasse para ela e falasse assim, meu pau te ama. Rapaz, a menina iria me xingar, ela ia falar que eu era tarado. Se fosse o caso, até denunciava para a polícia. Hoje, se um homem chegar e falar para uma mulher, meu pau te ama, simplesmente ela vai dar risos. Aceitar numa boa, não vai acontecer porra nenhuma, porque a mídia, ou seja, as pessoas aceitaram isso. Antigamente, as pessoas sabiam escolher as músicas, né? As músicas românticas, as músicas top pra caralho. Eu mesmo, eu só curto aqui um house, reggae, forró, melody, entre outros ritmos aí que são dançantes. Eu gosto de músicas dançantes. Essa música, ela fez um sucesso, mas não foi o fulano que fez sucesso. Quem deu sucesso pra ele foi as próprias pessoas que gostaram da música e compartilharam e vem cantando junto. Caiu na boca do pulso. Porque o que cai na boca do pulso é merda. Praticamente. Eu não sou contra funk. Eu gosto de funk. Eu acho massa aquelas batidas do funk. Tchac, tchac, tchac. Muito top. Eu acho muito top mesmo. Mas tem umas letras, meu irmão, que é fim de carreira. Pra mim, pra pessoa que tá ganhando dinheiro aí, não é fim de carreira não. É o começo de carreira aí e vai bem mais à frente porque as pessoas escolheram essa pessoa por causa dessa música pra fazer sucesso aí no Brasil todo. Enquanto outros mais feras, com voz bonita, música mais top, não conseguem sair do lugar. Porque as pessoas não gostam daquele tipo de música normal e sim da bagaceira. Eu sempre falei, sempre falei, a putaria ela é vista como em primeiro lugar. Todo mundo fala assim, a putaria é não sei o que, eu não gosto, a época não sei o que. Mas, presta atenção no seu dia a dia, como o pessoal só coloca pra cima o que é a de putaria ou coisa que não presta, né? Eu simplesmente, realmente, falar com toda sinceridade, porque eu não sou de mentir, eu não tenho pra que mentir, eu não vou ganhar nada mentindo. Rapaz, eu não fui com a cara dessa música não. Eu não gosto dessa música de nenhuma forma. Eu já abusei, já cansei, já cansei. Eu tô torcendo que o povo abuse logo essa música pra parar de tocar, porque não tem que aguente mais. Não tem que aguente. Quer dizer, tem, né? As pessoas que gostam. Vai vir um monte de haters aqui, vai vir um monte de haters aqui. Aqueles tipos de pessoas que defende o ídolo, se for necessário, dá até a bunda pra ele, que defende de todos os jeitos, entende? É, acontece isso. Aqui no meu canal eu já fiz uns vídeos de resposta aí pra vários youtubers, que eu não fiz mais porque os youtubers não tá aprontando. E aí, vem... Ah, Agne Faker, Agne Faker, vem me xingar aqui. Por quê? Porque ele tá defendendo o ídolo dele, igual eu falei, se for necessário, ele dá até a bunda pra aquela pessoa lá, tipo eu. Eu não defendo ninguém, porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu não tenho um ídolo assim, ah, é meu ídolo, não sei o que, esse cara é top. Não, gosto do trabalho daquela pessoa, mas eu olho sempre pelo trabalho e não pela pessoa, entendeu? É assim que eu ajo. E se ele quiser alguma coisa de errado, foda-se. Eu não quero saber, só quero saber do trabalho dele, se ele tá fazendo o trabalho dele normalmente, corretinho, do jeito que tá me agradando, ó, 100%, show de bola. Entendeu? Mas eu não vou ficar chupando os ovos dele, dando a bunda pra aquele cara ali, só porque ele é o meu ídolo. Eu não sou assim, eu nunca serei assim, eu não boto fé nesse tipo de gente assim. Eu gosto de várias artistas, sim, ó, top de linha, tem uma voz boa, canta, não fala em cima da música, não fala meu pau te ama, ou coisa desse tipo. Este podcast já tá ficando longo pra caralho, vou parar por aqui mesmo, porque ninguém vai assistir essa merda. Então, simplesmente, vocês que vai vir me xingar aqui, que é ídolo, que não sei o que, simplesmente eu já deixo aqui a resposta pra vocês. Foda-se, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. É igual aquela frase, né? Coisa que brincou, cada um tem o seu gosto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.